e aí e boa noite pessoal e vamos chegando para uma aulinha boa noite boa noite quem for chegando aí vai me avisando que tá tudo ok boa noite betânia nancy boa noite querida marileide boa noite vitor tudo certo que bom boa noite tati kátia olha o pessoal entrando aí bora entrar para mais uma aulinha e boa noite yolanda beijo querida boa noite italia e vamos chegando pessoal boa noite fabi tânia a turminha chegando ju boa noite ateliê lucinha fuxicos boa noite gurias de pelotas que maravilha e vamos entrando e aí todo mundo animado aí para aula de natal né gente então assim falei um pouquinho ansiosa para aula peça de natal maravilhosas falei um pouquinho com vocês né da importância da gente antecipar é o natal mas é a gente também não pode esquecer outras épocas do ano até porque quem trabalha trabalha com feira e tem né todo o se é perto do dia dos namorados e outras datas vai vendendo os professores então gente por aqui tá vai rolar natal porém para a gente trabalhar com calma né mas vai acontecer de tudo um pouco tá bom então fique bem tranquila boa noite né uma graça olá gente quem eu consigo ver aqui eu vou dando boa noite tá bom mas sinta-se todas aí é bem-vindos e beijadas né com todo o meu carinho e é isso então vai ter festa junina então eu não programei nada que a gente tem uma questão de festa junina tá é não programei nada não mas a gente pode bolar alguma coisa assim bem rapidinho tipo uma decoração de mesa alguma coisa aí eu deixo aí para vocês tá mas a ideia é essa trazer tudo aí de bacana para vocês conseguirem atender o maior número de clientes possíveis né e o que a gente fala é a gente tem a qualidade do trabalho e é isso que eu quero trazer para vocês eu aqui o ateliê ele ficou bem conhecido com a questão dos kits né ao mesmo tempo que vocês fazem aula vocês compram os kits e gente foi um sucesso aí a venda dos kits muito obrigada a todas aí que compraram e e eu quero ter isso né trazer com calma e e até mesmo as outras apostilas que também são sucesso e ainda tem aula para fazer é de apostilador no passado que eu não fiz lá e ver aula então a gente vai combinar isso aqui também que lindo aquele papai noel rosa isso aí ó é um quarteto sentadinho aqui ó vou mostrar já já para vocês boa noite rosa Oi Angela querida é então assim a gente aqui a gente tira um pouquinho da seriedade da apostila né é a ideia de trazer as lives aqui para vocês é para a gente tirar esse porque vocês compram a apostila conseguem fazer consegue vender mas e aí vamos ficar só no papel aqui vocês vão tirar as dúvidas aqui vocês a gente tem um pouco desse aquele formato engessado de apostila e de só receber uma apostila né que seria muito mais fácil a vou vender apostila e né é cada uma que lute mas não então eu quero trazer aqui é aquele pontinho boa noite Alessandra é aquele pontinho é que lá aquele cuidado às vezes de ensinar uma forma que às vezes eu coloco lá na apostila a vamos botar aqui fazer a bainha da carapinha às vezes a pessoa tá comprando pela primeira vez a minha apostila não sabe nem o que é carapinha né normal acontece então aqui vocês vão conseguir ver um pouquinho claro gente não é uma aula que vocês vão aprender tudo mas a gente troca bastante experiência aqui né vocês vão dando dicas daí eu vou dando dicas daqui e assim a gente vai se completando boa noite Ana Sandra o pessoal chegando aí olha lá minha bolsinha já está quase pronta Rosângela não e não me espanta Rosângela que vocês só fica mandando foto aí ó Rosângela já fez já fez treinó ela tá produzindo gente porque assim é real né na hora que o cliente lembrar a eu quero Vanessa boa noite obrigada querida seja bem vindo aqui na noite de hoje é boa noite Bila tudo lindo boneca de pano aqui nome lindo é então assim é agora até me perdi aqui onde a tá na Rosângela que fez que já tá aí na produção quando o cliente lembrar nossa eu esse ano precisava de uma peça de Natal fulana já postou tem alguém já trabalhando com Natal aí tem peça diferente tem peça bonita então é isso aí que vocês têm que se destacar tá bom artesã em destaque boa noite Dona Joaninha Tânia Cristina Ana Cleide olha vocês vão chegando a live vai ficar salva tá quem for chegando hoje nós vamos ter o sorteio das 100 primeiras que compraram a apostila vamos ter o sorteio do kit que eu vou enviar o kit completo para vocês gente o kit ficou fofo né alça passa a manaria aquela fita de pompom é os recortes em feltro os olhos resinados os pompons então ficou completão esse esse kit tá ele vai ficar aí bem disponível aí para vocês comprarem à vontade uma duas três vezes porque ajuda bastante os itens já estão separados no no site e os itens já estão cadastradas é folha de folha de outono já tem lá prestem muita atenção gente na medida e na na cor que vocês vão comprar folha de outono então por enquanto só tem uma coloração mix de cores e agora será que eu vou ganhar de novo é isso aí sortuda já recebeu o kit dela dia das mães ontem eu fui lá levar para ela ainda não recebeu o meu mas tá para chegar tá todos foram enviados só os pedidos de ontem hoje que vão sair amanhã mas tá tudo seu controle aqui correio tá sob controle os prazos tá tudo tranquilo gente entenda a gente agiliza aqui tá é a nossa parte aqui a gente tem a gente faz rapidinho é a gente não não tá demorando não aquela aquele mesmo esquema não posso dizer que tá sendo assim vão botar na mesma hora mas às vezes no dia seguinte o máximo tá indo né tá ótimo porém tem o prazo do correio até chegar a casa de vocês tá bom às vezes tem três quatro sete dias que tem que esperar e aí o porquê da gente ser uma artesã em destaque e já antecipar as nossas comprinhas de natal pra isso mesmo pra gente não passar sufoco tá bom então é isso que eu quero agora boa noite queres eu comprei apostilas não consegui mandar o comprovante por favor como eu faço ó você pode mandar o comprovante pelo whatsapp tá é o whatsapp se você comprou se comprou pelo site gente o site o site sempre via automaticamente comprou pelo site não precisa enviar comprovante tá agora comprou boa noite fernanda vou é comprou pela pelo pix direto aí tem que mandar o comprovante para o seu whatsapp onde que tá o whatsapp aí vocês falam assim ao grupo é fechado é fechado porque senão não imagina se vocês colocarem comprovante aí a gente não consegue acompanhar porque não tem só um grupo eu acho que são cinco mais o telegram tá mas o site mais o direct mais facebook então a gente deixa o fechado e aí a gente direciona todas as mensagens para o whatsapp particular do ateliê o suporte tá bom e aí vocês podem lá é mandar o comprovante e mandar um e-mail mandou comprovante manda e mail pagamento feito comprovante e mail tá bom então eu sei que a gente sempre vai ter em conexão sempre vai estar em vendas então vamos pegar essa dica aí já salva lá é entra lá no bio do meu instagram é tem lá o whatsapp suporte ou suporte whatsapp como tá escrito lá clicou lá já salva o númerozinho para sempre sempre que comprar é ali que vocês conseguem falar tá bom então é isso boa noite minha linda hoje eu tenho que colocar o site quando chegava na hora de colocar o certo só deu erro pede ajuda o whatsapp você pede ajuda lá tá é gente às vezes é oi maria alice boa noite às vezes não pode botar espaço não pode é algum número errado e-mail prestem muita atenção quando você estiver comprar e a coxila recebeu olha o spam que às vezes o e-mail de vocês está programado para certas situações mandar para o spam geralmente não anda tá mas olha o spam tá bom que às vezes também pode estar por lá porque o que que acontece o site ele envia o download para vocês é clicar e fazer o download da coxila o ateliê envia outro e-mail então para vocês ficarem com a coxila e não ter problema com download tá porque isso aí confunde algumas pessoas então a gente faz praticamente dois envios para vocês então não tem erro de receber pode acontecer acontecer aí vocês vão lá no whatsapp e faz um contato com a gente informando aí o que está acontecendo e aí tudo resolvido tá bom então gente só quem tá chegando agora eu já comprei a tá e até o final do dia que mais 11 horas aí até a hora de todo mundo se desligar a gente mexer lá no site o valor de 1890 gente eu deixei as bolsinhas tudo aí para ele espera aí em que coisa como que eu vou mostrar que as bolsinhas para você gente pelo amor de deus eu hein eu falei na hora da lá eu vou pegar ó ó cheguei ficar vermelho que eu deixei o negócio ali vamos lá quem ainda não viu bolsinhas de natal ó aqui é o boneco de neve vamos aqui o nosso queridão papai noel lembrem que vocês mostrando para os clientes as quatro opções de bolsinha é um vamos botar um leque de opções mas eu não quero papai noel porque tem gente que não né se atrai pelo papai noel então é e acontece gente que não gosta do 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 símbolo papai noel no natal e faz parte a gente tem que é atrair os públicos temos a rena e temos o doente que eu amo eu amo doente gente olha que fofura e temos o doente tá 18 e 90 apostila vocês conseguem fazer os quatro modelinhos até o final do dia hoje lá para 11 horas de meia-noite o valor vai mudar para 21 e 90 então quem ainda quiser corre lá compra que vocês já vão receber apostila automaticamente aí nos no e-mail de vocês tá e hoje nós vamos montar aqui a rena comprei amei vânia isso aí boa noite amor e arte boa noite marcia vamos chegando pessoal mas olha só então quando o pessoal tá sendo notificado né porque vai o link vai para os grupos vocês vão recebendo notificações e vai se preparando aí sentadinha para mim para a gente fazer a aulinha vou falar para vocês aqui questão dos kits que eu já coloquei o kit do porta barra de chocolate tá bom então quem tem a porta barra de chocolate ano passado os kits já o kit já está disponível no site quem ainda não tem apostila apostila com os quatro modelinhos tá se eu não estiver enganada é 14 90 apostila deve ser isso aí então assim 14 90 os quatro modelinhos temos live a aula e temos o kit agora é se alguém fala Beto mudou um pouquinho aí a decoração que você fez né sim gente eu adaptei a a os os o sorteio hoje vai ser de que vamos ter o sorteio de é das 100 primeiras que compraram apostila que vai ganhar o kit da apostila que eu vou enviar para casa e vamos ter mais dois sorteiozinhos aí para vocês tá bom então gente sim adaptei adaptei é a a minha o meu azevinho uma bolinha a bolinha a essa bolinha que faz o a frutinha né do azevinho coloquei aqui minha folha de outono que não tinha eu dei uma incrementada para ter um kit tá bom para a gente ter o kit dela então assim a a parte parte da decoração é a versão 2023 os botõezinhos vamos bot os botões os olhinhos folhinha de outono pom pom aqui ó vai o floco de neve tá essa esse kit tá 10 alguma coisa ó eu daqui a pouco eu dou uma olhadinha no site aí eu já falo o precinho certinho mas é perto disso aí tá bom amanhã eu vou colocar mostrar para vocês porta panetone o kit do porta panetone tá bom essa apostila gente ela vai os quatro personagens para panetone grande cabe o panetone grande aqui atrás mais os quatro personagens para panetone pequeno tá temos live aula na live aula deixei bem livre para vocês montarem o cachepô na medida né às vezes vocês querem uma outra medida na medida que vocês precisarem vocês vão montar esse cachepô aqui na live aula então a aberta onde eu acho a live aula no instagram e no site tá vai lá no site live aula da do porta panetone e aí vocês vão ser direcionada por link então porta panetone são oito peças apostila está 25 reais gente sou boa de memória em será que eu tô errando tanto não não deixa eu deixa eu botar aqui a apostila e aí a apostila digitais eu não tô errando não aí ó porta panetone 25 reais porta barra de chocolate falei certinho 14 90 acho que eu falei né acho que eu falei isso e entre outras aqui ó tem uma botinha que eu tenho a botinha dos quatro personagens também 15 90 também vou fazer o kit para vocês e aí nos grupos quem não está no quem não estiver nos grupos entre nos grupos do telegram o do whatsapp tá bom coloca uma promoção nas apostilas aí eu já fiz e fui falando que seria a última antes de começar a coleção nova fiz bastante agora é a hora da gente meu filho ó é pegar as apostilas e começar a lucrar tá bom lucrar sim fazer né e começar a lucrar com as vendas porque com certeza a gente é depois vocês vão eu tô falando aí o quanto que vocês venderam no passado aí com esses porta panetone porta barra de chocolate vocês arrasaram gente é então assim porta panetone oito modelos de panetone tá por vinte e cinco reais é papai noel rena boneco de neve do ed e essa apostila aqui que é o que eu quero convidar vocês para a próxima semana a gente montar essa aqui é o natal deixa eu confirmar se é um natal mágico não não é o sonho de natal eu sempre faço confusão nesse nome o sonho de natal tá bom são os quatro bonequinhos sentadinhos e aí tem o boneco de neve deixa eu pegar aqui para vocês o boneco de neve o boneco de neve só que eu vou fazer na versão vermelha agora tá esse aqui foi só para dar uma sugestão de um natal diferente que as vezes tem cliente quer né gente o arena fofura e aí eu já vou vim com o kit dela também tá e o duende então assim essas fotos elas estão aí se vocês quiserem divulgar junto para os clientes olha tem a versão é nas cores candy então mas eu vou trazer na próxima aula vamos marcar para quinta-feira o que que vocês acham hoje eu marquei quarta porque minhas netas iam chegar amanhã mas elas só vão chegar sexta-feira mas eu gosto muito das aulas nas quintas-feiras então a gente marca na quinta-feira e a gente vai montar ela fiz bastante no ano passado gente olha vocês fizeram muito muito e aqui a gente encomenda para as minhas alunas muito essa apostila está 32 reais para os quatro bonequinhos tá então aproveite já compra sua apostila para semana que vem vocês já tiraram todas as dúvidas aí que vocês tem que tirar para gente a gente vai fazer aí o papai noel juntinho tá bom queria saber o nome desse material que você colocou nos braços do boneco carapinha eu fui olhar porque eu também posso usar também pode usar pelúcia tá bom é carapinha eu assim que eu acabo tendo mais carapinha aqui é o que eu uso mais certo então gente vamos para nossa aulinha de hoje hoje nós vamos montar a bolsa da rena como é o nome dessa apostila o sonho de natal um sonho de natal tá 32 reais corre lá já já garante para semana que vem a gente aí ó trabalhar junto a elas é trabalhar juntas ela boa noite cheguei madalena bem-vinda querida meninas eu vou descer aqui agora o celular vamos ver como que eu faço que eu botei essa né eu sempre faço a live assim de frente hoje eu fiz assim de lado para aproveitar aqui a minha decoração e também mostrar que a criançada que fica aqui né agora lembrando dá uma passeada lá no meu site tá gente apostila do calendário do advento aí eu podia ter colocado o calendário aqui atrás vocês iam amar eu vou depois colocar calendário a gente tem um calendário com o papai noel grandão lindão então assim tem os bonequinhos que eu mostrei semana é na aula passada semana passada mesmo é os bonecos em pé também vou ver de trazer uma lá eles têm vídeo ao calendário e o sonho de lá não natal mágico tem vídeo aula para você está boa noite mãe olha então agora eu vou descer aqui deixa eu vou fazer um teste aqui para ver se nessa posição fica legal para vocês assistirem tá então vamos lá e eu coloquei a placa vamos o cara aqui e aqui não tem agora não tem como tirar né gente boa noite ju acabou de jantar como que é e acabei de fazer jantar agora tá que acabou de jantar vizinha tá nossa quero fazer tudo será que dá tempo por isso marivalda que a gente tem que começar entendeu é isso aí é nessa pegada aí para dar tempo de fazer tudo gente eu ainda vou trazer isso que eu falei que eu vou dar aula da costila da essa essa aqui foi coleção do ano passado eu ainda vou trazer desse ano muita coisa bacana aí para vocês tá então segura segura isso aí olha lá gente vamos aqui primeiro falar aqui da bolsinha que eu já cortei o molde molde da rena como chega aí para vocês tá também fiz aqui de acordo para ficar do mesmo tamanho é para vocês terem uma noção que é o tamanho real que eu trabalho tá e quero fazer o máximo que eu puder é isso aí gente tem um tem muitas novidades tem tem gente tem muita coisa bacana para vocês se preparem vamos aqui primeiro na bolsinha a gente vou essa parte do riscar vou riscar aqui já já tá a bolsinha que essa parte aqui ela vamos pra aula hein gente se eu não tiver enxergando é se eu não tiver enxergando sandra eu coloquei eu fiz eu acho que 15 dias de desconto de apostila se eu fizer isso agora ó a minha equipe ó corta meu pescoço não tem como fiz da de todas as apostilas fiz muito botei nos grupos falei falei já eu fico até chata de tanto que eu falo mas toma aí para isso né para dar o recado para quem não viu agora vamos mas gente as apostilas olha só vamos analisar uma coisa aqui rapidinho antes de começar 32 reais a apostila dos quatro bonequinhos sentados vou falar dela aqui um bonequinho desse aqui você não vende por menos de 70 reais então ó né já o olhinho piscou já foi é lucro na certa um bonequinho uma bolsinha dessa a apostila tá 18 90 para 4 bolsinhas também 70 reais você vende uma bolsinha dessa aí não consigo vendo por 60 já tá lucrando a não consigo vendo por 50 e é também já tá lucrando porque você compra apostila uma vez mas olha a infinidade de 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 chances que você tem de fazer a peça então assim ela não é ela investimento que você faz para o seu trabalho e um investimento de de ótimo lucro né e de venda e de de atender o cliente então tá bom é vamos lá vale muito a pena vale sim gente eu não costumo colocar valor alto então eu acho assim que tá tudo tá tudo tá tudo bacana tá bom então vamos lá é então ó vou começar depois eu olho para cima e vejo todos os recadinhos aí certo a parte da bolsinha deixa eu dar uma isolada aqui para não ficar tanta bagunça e a parte da bolsinha para cá para cá para cá vou deixar só essa parte aqui e esqueci de cortar parte de de trás tudo bem essa parte da bolsinha uma vez a parte da frente vou trazer para cá muito acessível isso aí galera é uma vez a parte da frente e uma vez a parte de trás a gente une bota uma em cima da outra e faz o caseado tá bom o caseado só em volta aqui a princípio deixa aberto próximo a parte da aba da outra bolsinha bolsinha a frente duas vezes duas vezes duas vezes cortou aqui eu caseei toda a casa e toda e aí vamos para a parte importante que é da alça tá eu coloquei ali a indicação de ter alça de um metro e foi que eu mandei no kit também um metro de alça porém tem bolsinha que eu usei 70 centímetros tem bolsinha que eu usei 60 tem bolsinha que eu usei 80 então vai muito na medida que você quer fazer a sua alça tem gente que faz aquela alça é com aquele é é nivelador não enfim para você ajustar alça ajuste de alça vou falar o nome assim que fugiu o nome para aquele ajuste de alça e aí você você ajusta na medida que você quer mas gente olha 70 centímetros é uma boa pedida para porque geralmente é para criança né é esse tipo de alcinha que é para criança então 70 regulador muito obrigada kátia regulador eu falei ajustador mas foi que cheguei quase lá né é então 70 80 centímetros é a medida que eu fiz ideal tá bom e aí se o cliente quiser pedir também pode trabalhar com alça aberta também pode trabalhar é já me perguntaram porque é da gorgorão do da gorgorão gorgorão fita de gorgorão que é uma fita um pouco mais encorpada tá bom gente se não tiver acesso ao kit a alça essa alça ela é sintética que eu tô usando porque eu prefiro usar a cor que eu acho mais que combina com a peça com feltro tá então a sintética ela me atendeu mas nessa pedida aí da cor de eu querer aproximar mais a cor então vocês também se vocês quiserem ter esse olhar se não coloca uma alça vermelha uma alça branca uma alça cor crua tá bom também tem alça de algodão então vocês podem usar o que vocês têm na cidade de vocês até que nada é tão fácil a minha cidade não é tão fácil também de achar tudo tá vou tirar aqui esse farelinho que fica eu não não queimei tudo bem e aí eu venho aqui gente como é que tem um metro deixa eu tirar aqui oitenta centímetros porque aqui minha filha tudo que faz vovó dá para quem quem que aparece aqui para para fazer as minhas fotinhas as minhas coisinhas ó tirei vinte centímetros da minha alça e vou usar oitenta e eu ainda acho que oitenta ainda ficaria grande para minha pique tita que as é eu acho que eu vou tirar mais um pouquinho que aí eu quero ver te fazer a fotinho com as crianças minhas netas tirei mais um pouquinho para ver se aí eu uso essa daqui e é isso gente quem é a vó babana sabe o que é né é esses bonecos atrás já tem a coxila tem sim é na o sonho de natal vamos fazer semana que vem essa aula tá bom então corre lá aproveite no site e aí gente colinha cola quente tá vocês podem colocar antes de casear tudo bem beco coloquei antes casear pode colocar tá bom porque eu só porque se não gente se eu colocasse antes eu ia passar por várias etapas tá assim é se eu colocasse antes eu ia ter que mostrar a peça e cortar mais uma vez é uma bolsa dessa aqui mostrar mostrar caseada então aqui eu mostrei caseada então mostrando como cola tá preste atenção ó passa a alça na mão toda a volta você tem netas pensei que eram suas filhas são minhas netas tenho três netas tenho duas meninas e um menino a coisa mais linda né gente fala não e eu sou muito babona né mas também tem que ser tem que aproveitar né a gente não aproveitar a alcinha colocada ó e aqui gente tá o feltro tá aqui eu vou fazer sim vou pegar aqui tudo aqui na frente porque não né vamos lá eu podia ter deixado cortado mas não deixei vamos embora aqui vou cortar uma tirinha isso aqui não é um pulo do gato não deixa de ser um pulo do gato é um pulo do gato porque eu não botei na coxila e aí mas eu gosto de fazer para mandar a peça bem acabada para o cliente bem acabada a gente tem que pensar nisso tá no avesso e algumas algumas já sabem né essa lá vai ficar salva tá algumas já sabem é a maioria das coisas eu faço na máquina porque né eu tenho que dar conta aqui de tudo então eu faço na máquina a gente fica muito mais fácil se não tiver essa parte aqui da frente porque eu já tenho uma certa prática então flui tá bom e aí eu vou pegar só esse pedacinho de feltro da cor da bolsa que eu coloquei e vou lá no finalzinho da alça eu vou mostrar para vocês deixou só deixa eu só colocar direitinho aqui para vocês aqui ó e aí a gente tem que mandar um acabamento então assim geralmente quem trabalha ó eu vou abrir aqui não não tô vendo então antes que a cola seque deixa eu colocar e eu mostro para vocês quem trabalha na costura na costura da máquina sempre tem que pensar no acabamento né porque às vezes a gente corta e deixa o lado de trás aberto a gente tem que esconder então a gente sempre tem que cuidar do acabamento agora eu vou virar para vocês tirando aqui os farelinhos com farelinho de cola porém aqui ó deixa eu virar assim mesmo coloquei aqui fiz o acabamento tá se não tiver eu substituir pelo que eu comprei dois anos comprei dois anos e não achei mais não vi o que você escreveu não entendi o que substituir porque né fiquei aqui em silêncio para ver se eu tentava lembrar aqui também ó coloquei o acabamento aqui tá e é uma forma de segurar também gente é uma forma de você ter uma segurança melhor aqui nessa alça e aí eu venho com a parte da aba se você já caseou aqui você acompanha o caseado se você não se você não caseou aqui você a como você faz os três caseados juntos tá aí você vai unir aqui a parte de trás da bolsinha parte da frente da bolsinha e vai passar o caseado aqui tá deixa eu botar um alfinete para eu não que eu não vou fazer essa parte desse caseado mas vai ficar aqui certo eu uso pelúcia baixa substitui bem a carapinha encontramos com mais facilidade sim a bolsa da mesma da páscoa quase a mesma tá as medidas são diferentes são medidas diferentes é mas a ideia é a mesma né gente vocês tem lá o coelhinho com a perninha mas a perninha é diferente braço diferente a medida da bolsa diferente vocês podem pegar quem tem as duas bota o molde um em cima do outro vocês vão ver a diferença tá depois me conta é vou vender carapinha tô pensando em vender tá bom mas o que acontece gente eu se eu vejo que a maior dificuldade mesmo são dos recortes então eu tô dando maior atenção para isso e a lojinha tá crescendo aos poucos né é quem já sabe aí a gente tem quatro mesesinho de loja e aí eu é olhinho resinado é recorte agora eu coloquei a fita pompom colocando pompom e aí aos pouquinhos ela tá crescendo e vai dar tudo certo tá posso fazer tudo na máquina sei não sei casear pode sim inclusive gente vamos lá aqui se você quiser fechar essa bolsinha na máquina reta você pode fechar na máquina reta colocou porque você vai colocar fica pompom tá então dá se você aí mas aí vai aparecer meu ponto é saiba se você for fazer a reta você tem que fazer bem feito também se você for fazer o caseado tem que fazer o melhor que você consegue se você for fazer o caseado da máquina você também tem que fazer o melhor que você consegue então gente fique tranquilo você dando o seu melhor em qualquer ponto em qualquer tipo de costura ou na mão ou na máquina no caseado você tá fazendo seu melhor ali tá bom então é isso e aí eu vou aproveitar já que esse aqui está solto vamos colocar a fita pompom então agora para quem comprou o kit gente é oitenta centímetros sobrando já sobrando aí para cada é não tem como é não tá tendo como tirar as mensagens né tá bem complicado agora essa questão de tirar os comentários aí não tem antes tinha volta Instagram né volta então com cola com cola com cola quente mesmo eu vou colocar a fita pompom e quem vai receber aí a fita pompom quem já recebeu viu que eu mandei mandei com bastante folga então dá para fazer tranquilamente a bolsinha mas eu coloquei ali a medida de 80 centímetros para cada para cada bolsinha mas já é oitenta centímetros com folga tá e vamos aqui e aqui dando voltinha ó então a vez se você pega uma quantidade boa de bolsinha né gente e aí sabe fechar na máquina Ah eu falo fecha que eu fecharia a festa na máquina treina treina antes já mas meu ponto a treina tudo é treino tá bom A primeira vai ser assim, ah, eu tenho prática na máquina? Ótimo, não tenho? Vamos treinar, o importante é você evoluir uma peça após a outra, com certeza evolui, né gente? Quem aí começou no feltro, eu com o presencial, eu sempre falei pras meninas, ah, mas eu não tenho jeito, meu ponto é assim, eu falei assim, olha só, você pode ter certeza que semana que vem o seu ponto já não é mais assim. Mas como que você tem certeza que seu ponto não vai ser mais assim? O ponto da mão, né? Que a gente trabalhava muito o ponto de, quer dizer, na presencial é só ponto da mão, as meninas foram pegando coragem, foram pegando máquina e aí foram indo, mas aí já era de cada uma, tá? Mas o que é a aula presencial ali, semanalmente, era todo por caseado na mão. Então, aqui ó, fita pompom colocada. Alguém perguntou sobre a fita aqui, eu vi. Você vende peça dessas fitas, eu vendo metro, tá? Aí se você quiser pedir quantos metros, por enquanto eu tô deixando a vermelha e branca só pros kits, tá? Esperando reposição, mas pra poder atender os kits e não ter erro. Mas aí vai, no site aí tem sim fita pompom. Vamos lá. E aí, gente, se você já costurou antes, costurou depois, colocou a fita pompom antes, colocou a fita pompom depois, aqui não tem muita regra não. Pode ficar bem tranquilo, tá bom? Se você caseou aqui, caseou aqui, caseou aqui, não, antes tem que botar a alça, tá? É, caseou aqui depois, colocou a fita pompom, vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos separar agora aqui a bolsinha. Vamos pra parte do... Vou passar aqui por etapas aqui pra vocês, ó. É, o chifre, duas vezes pra cada lado. Aí eu coloco no molde quatro vezes. Duas vezes pra um lado, duas vezes pro outro. Duas vezes pra um lado, duas vezes pro outro. Casio. Temos aqui o chifre encheu, tá? Bem pouquinho, não precisa não ser nada vantajoso, grandioso. E aqui, gente, temos o pezinho, as perninhas, não é pezinho não, perninhas, é a perna inteira, perna junto com o pé, tá? Coloca essa aba na parte de trás. Aba da bolsa. Seria isso, Ana? Aba da bolsa, me responde aí, ó. Aba da bolsa, que tem o nome aba no molde lá, na coxila. É essa aba aqui, ó. Tá? Duas vezes. Eu fiz duas vezes pra ela ficar um pouco mais encorpada. Parte da frente, parte de trás. Não sei se é isso que eu tô te respondendo. Mas, ó. Aba da bolsa. A bolsa aqui com a alça aqui dentro. Sim. Vê se eu te respondi, senão pergunta de novo, tá? Então, duas vezes. Não sei se vocês lembram do coelho, que eu fiz uma estampada em cima e uma alça atrás também. Se vocês quiserem usar o estampado, tá? Veja se eu te respondi, senão pode perguntar de novo, tá bom? Ó, pra quem tá chegando, gente, vamos ter sorteio do kit pras 100 primeiras que compraram, tá? E vamos ter sorteio no final da live. Então, fique aí. Semana que vem, passando aqui, né, o nosso... O que a gente vai fazer aí? Semana que vem vamos ter aula aqui, ó. De um sonho de Natal, tá? Vou montar com vocês o Papai Noel. E essa coleção linda. E já vamos ter kit aí também disponível no site. O site tá aí, ó. Cheio de coisa bacana pra vocês. Então, vamos lá, gente. Perninha. A perna, ela é um... Né? É um pouquinho diferente. Mas tem gente que já tá acostumado a... A fazer esse tipo aqui de perna, tá bom? Então, o molde é esse aqui. Vocês vão riscar. Isso aqui é uma perna. Tanto que eu coloquei duas vezes. Para duas pernas. Tá? Vocês vão riscar. Riscando. Essa caneta é fantasminha. Vocês vão cortar no risco. E aí, como que a gente faz agora? Sabe o que eu esqueci aqui? A sola. Mas, enfim. Eu vou cortar aqui a sola. Porque a perna, ela compõe o B. Da perninha, né? E da sola. Tudo bem. Vou cortar no olhômetro. Olá, Sônia. Lindos e candy color, né? Gente, linda essa coleção. Linda. É uma ótima proposta para a decoração de... Para vocês mostrarem para o cliente, tá? Fez um sucesso. Cortei aqui no olhômetro, que é mais ou menos assim a sola. Tá bom? E aí, nós vamos aqui. Prestem atenção, gente. Não pisquem. Não pisquem. Perninha. Esse é o molde de uma perninha, tá? Vocês vão dobrar. E a primeira costura é aqui, ó. Daqui até aqui. Tá? A aba é na parte da frente. Isso. A aba é na parte da frente. Da bolsa, que vocês estão falando, né? Provavelmente. Que é a única onde tem nome aba. Então, deve ser isso. Daqui até aqui, a perninha, a primeira costura. A primeira costura. Certo? E aí, vocês vão... Deixa eu botar com alfinete. Que eu quero fazer um negócio aqui. Aqui. A primeira costura. Fechou aqui na frente. Vai estar com essa partezinha toda fechada. Vocês vão pegar a perninha e vão posicionar a costura assim, ó. Aqui. Pra ela ficar de frente. Deixa eu pegar ela já pronta pra vocês entenderem o que eu tô falando. Vocês fecharam aqui primeiro, ó. Fechou aqui primeiro, tá? Fechou aqui primeiro. Depois vocês vão virar e vão posicionar a costura pra ficar no centro, tá? E aí, vocês vão fechar aqui em cima. Esse é o segundo passo. Primeiro, ó. Primeiro passo. Fechou na frente. Segundo passo. Fechou em cima. Terceiro passo. Colocou a sola. Caseando. Aqui ficou entendido, gente? Esse passo aqui, ó. Terceiro passo. Colocou a sola. Aqui, ó. Tá? Primeiro passo. Fechou na frente. Segundo passo. Virou pra cá. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Eu fechei na reta. Fechei na reta aqui. E fechei. Igual do coelho do porta-bombões. Igual do coelho do porta-bombões. É isso aí. Olha que bacana, aluninha aprendada aí, hein? Isso aí, gente. Fechou aqui. Tá? E é o próximo passo. Colocar a sola. Não precisa encher muito. Bem tranquila de enchimento. Tá? Essa peça toda em si é bem tranquila de enchimento. Sim. Olha a Ju aí. Ju, quero ver a peça pronta. Tá? Não basta ser vizinha. Tem que fazer a peça. Ju foi do presencial aí uns quatro aninhos. Ó. Tá bom? As duas perninhas estão aqui prontas. Essa parte fica tranquila. Né, gente? Vamos lá para o bracinho. Cadê? 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 Ah, eu já vou de... Aqui, ó. Vou tirar daqui do molde. Porque é só o moldezinho. Vocês já estão aí. Todo mundo craque. O bracinho são duas partes, tá? Essa parte de trás e a parte da frente. Por quê? Na rena os dois são da mesma cor. No Papai Noel é vermelho e a mãozinha é preta. No duende, verde. A mãozinha é cor de pele. E no boneco de neve, branco, branco. Tá? E o duende, branco e rena, caramela vai, caramela vai. Acho que eu falei todo mundo, né, gente? Foi um vucu-vucu aqui. E aí, a gente coloca, ó. Tenta colocar um dentro do outro. Um dentro do outro. Ajeita. Lembrando que aqui a gente vai fazer um acabamento, tá? Opa, saiu. Acabamento com a carapinha. Então, pode colocar uma colinha aqui, ó. Bate. Não precisa ser tão exagerada a cola. Segura. O outro lado, a mesma coisa. Só pra unir. Se quiser riscar, gente, botou também no... Ó, botou em cima do feltro. As duas partes e riscou tudo junto, tá valendo. Tá bom? Dá o pulinho de vocês aí. Vamos depois pro rostinho. E aqui, ó. Temos os dois bracinhos já colados. Tá? Então, temos o chifre. Bracinho. Orelhinha. Orelha. Porque a parte aqui do rostinho tem a parte do ponto de aplique, tá? Então, eu vou falar aqui, mas a gente vai prestar atenção no ponto de aplique lá, tá bom? Beta, pode colocar papelão na sola pra ficar retinho? Pode. Só... É só pra gosto mesmo, tá? Porque não tem tanta necessidade da perninha ficar retinho. Mas pode colocar, tá? É... Assim, eu até acho bonitinho esse boleadinho aqui. Mas também o retinho, ele vai ficar assim, ó. Mais estilo sapatinho, né? Mas não... Se fosse pra uma peça pra ficar em pé, aí a gente teria que ser... Ah, não. Tem que colocar o papelão. Mas aí, é só pra seu gosto mesmo. E não tem problema nenhum, tá? Essa semana, alguma aluna me perguntou a respeito do porta-panetone. Aqui, ó. O porta-panetone. Gente, essa apostila do porta-panetone. Oito modelos de panetone. R$25, tá bom? Então, aproveitem. Tem vídeo aula dela. Live aula. Esse do panetone, teve alguém que me perguntou. Porque aqui, ó, não tem nada. E aqui também não. Não, só feltro com feltro aqui embaixo, tá? Aí me perguntou. Beta, posso colocar pra ficar estruturado? É... Pode. Acho bacana. Gente, tudo que for pra melhorar, né? Ai, eu acho que vai ficar mais bonito. Beleza. Super tranquilo. Vocês têm que ter, né? Esse detalhe de achar que a peça vai dar aquela diferença. Vai dar uma encorpada. Vai ficar melhor. Eu super aposto, tá bom? Então, é isso. E aí, traz pra gente a ideia. Vamos lá. Como eu falei, gente, a orelhinha, ela tem um ponto de aplique aqui dentro. Nessa parte rosinha aqui, tá? Mas como eu vou fazendo o rostinho, então eu vou dar uma passada aqui. Só vou falar. E ali eu vou fazer o ponto de aplique. Todas as apostilas são lindas. Obrigada! Amei fazer esses. Aí, ó. É... Já tem. Eles são lindos. Isso aí, Tânia. Então, a gente faz o ponto de aplique aqui e depois a gente fecha a orelhinha. Não tem nada dentro da orelhinha. Não coloquei nada porque ela é pequenininha e ela já fica estruturada só por ela, tá? Agora, a gente vem aqui no rostinho. O rostinho... Tomei que sujou aqui um pedacinho de cola. Ah, o gorrinho, tá? Duas vezes. Caseou aqui em volta. Encheu. Tá? Deixa aberto porque a gente vai encaixar aqui. A gente vai encaixar isso aqui no rosto. Essa parte fica aberta. Tão simples, tá? Vendi muito ano passado o porta-panetone. E aí, ó. Mauricélia, isso aí. Realmente, gente. São apostilas. Porta-barra de chocolate também. Ó, porta-barra de chocolate. Nossa, foi até pra Califórnia. Porta-barra de chocolate em quantidade, assim, sabe? O negócio era muito doido. Foi muito doido ano passado mesmo. Está à venda? A apostila porta-panetone está. Oito modelos de panetone a 25 reais. Quatro grandes e quatro pequenos. Para o porta-panetone pequeno. Amanhã está agendado o começo da produção das bolsinhas. É isso aí, gente. Vamos aqui para o rostinho. Olha, até aqui tudo foi tudo tranquilo, né? Que agora a gente vai começar a montar o rostinho. Fazer o rostinho e agora a peça vai tomar forma. Bora lá. Como eu expliquei pra vocês, ó. Até o final do dia, estou vendo aí que vocês estão aproveitando aí o valor promocional de R$18,90 dessa rochila. Vocês fazem os quatro modelinhos, tá? Os quatro. Duende. Duende lindo, fofo. A rena. O papai noel. E o boneco de neve, ó. O papai noel e o boneco de neve, tá? O boneco de neve. Como faço para comprar? No link da bio, tem lá o site. Você pode comprar pelo site, tá? Já tem também lá, em primeiro lugar, a coxila, bolsinha de Natal. É só clicar ali que você já entra no site e compra hoje ainda por R$18,90 a coxila. Amanhã já é R$21,90, tá bom? Ó, aproveitem os valores com desconto, porque depois vocês ficam pedindo desconto, hein? Tá bom? E quando vocês postarem, Rosângela, me marque, tá bom? Porque eu já ensinei todo mundo a marcar. Quero ver todo mundo me marcando aí. Então, vamos para o rostinho, gente. O molde do rostinho é essa parte que serve tanto para a parte de trás como a parte da frente. Essa parte maior. E esse detalhe aqui da mancha do rosto. Como se fosse a manchinha aqui, assim, do rosto, tá? E aí, a gente aplica. Pode, gente, sempre quando vocês tiverem... Ai, eu tenho que casear. Posso passar uma colinha? Pode. Só observa. Pra não... Por exemplo, aqui no meio, ó. Não vou passar nenhuma costura aqui no meio. Passa uma... Você viu que eu só lambuzei de cola, ó. Passa uma colinha aqui no meio. Só pra peça não ficar deslizando. Pode alfinetar? Pode. Mas uma colinha bem pouquinho, segura a peça e tá super tranquilo. Isso aí. Já comprei. Beto, o projeto da Páscoa, do Porta Bombões, fiz venda de 42 peças. Eu acredito. Eu acredito porque só tive essas informações. E é isso, gente. Porta Bombões, que teve na Páscoa, que foi um sucesso. Já tem de Natal. Tá bom? Vou trazer o kit também pra vocês. Então, toda semana eu vou estar relembrando. Mas se eu fosse vocês, eu já dava uma passadinha no site. Já dava uma olhadinha no que tem de lindo por lá. Tá bom? Que aí vocês já garantem. Já assistem a aula? Já fazem. Porque tem a novidade ainda desse ano. Então, vocês que lutem. Tá bom? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água pra gente continuar aqui com tudo. Que a pessoa já tá uma hora falando, né? Então, gente. Vocês colocaram a parte da manchinha no rosto aqui. E aqui, se vocês quiserem também, vocês podem fazer o ponto de aplique. É, ponto de aplique, ponto palito. Se vocês quiserem fazer o pês-ponto aqui, ó. Também fica bem bonitinho. Eu vou fazer um ponto de aplique com vocês aqui. Com uma linha grossa. Que não é a que eu fiz, ó. Até na... Eu fiz um rio, eu fiz com a linha da cor. Eu até troquei. Ó. Vocês estão vendo? Eu troquei. Eu coloquei o claro em cima. Deixei o escuro embaixo. Tudo bem. É uma mancha, né? É só pro rosto ter duas cores. A apostila pode pagar no boleto, sim. Lá tem opção boleto. Tá bom? No site tem opção boleto. O site pode dividir em quatro vezes sem juros. Opção boleto. Pix. Tá? Lá atende muito bem vocês. Então, gente. A dica que eu dou é pra vocês usarem a linha da cor do feltro. Tá? Mas se vocês quiserem usar uma outra cor. Depois me mostra. Me fala como ficou. Tá bom? Mas eu gosto sempre de usar da mesma cor. Talvez eu tô com uma agulha aqui já com ela. Não. Então. Aqui. Aqui. Eu vou fazer. Eu já fiz esse ponto aqui com vocês. Tá? É um ponto diferenciado do caseado. Diferente do caseado. Diferente do caseado. Boa noite, Márcia. É um pontinho diferente. Porém. É um pontinho que a gente sempre usa. Tá bom? São... No feltro ele tem uns quatro pontos que são mais usados. Que é o caseado. Esse ponto de aplique. É que eu tô com agulha? Não. Aí. Foi. Passou. É um ponto atrás. O caseado. O ponto de aplique. E o pesponto. Eu acho que são os quatro pontos mais usados, né? Caseado pra gente fechar. O ponto de aplique se a gente quiser aplicar. O pesponto também não deixa de ser um ponto de aplique. E o ponto atrás. Que a gente faz boquinha. Que a gente faz o bordado. Então, assim. Se alguém usa mais aí. Eu costumo usar mais esses fatos. Mas me conta aí. Tá? Não tô falando de bordado. Eu estou falando de fechar peça. De montar uma peça. Aqui, por exemplo. Na minha. É o ponto caseado que tem aqui. Agora que eu vou fazer um ponto de aplique, né? Oi, eu quero. Não estou sabendo comprar. Você envia pelo zap o link? Se você der um oi no whatsapp do suporte lá. Eles te enviam sim. Lá no suporte. Conseguem te ajudar mais. Tá bom? Dá um oi lá no whatsapp. E aí você consegue. Como participar do sorteio? O sorteio. O sorteio dos kits já tá aqui. As 100 primeiras já estão aqui. Os 100 primeiros números. E pra agora. Pro final da live. Que vai ter o sorteio. Aquele nosso sorteio maroto. Vocês tem que ir lá no último vídeo. O vídeo que eu tô com a blusa de oncinha. É. Que eu tô com uma. É o último vídeo. Ah, tô de jaqueta e uma blusa embaixo. É. Vocês comentem. Eu quero lá. E aí vocês vão estar concorrendo. Tá bom? A 25 reais em apostila no site. Olha que. Olha. Olha que coisa. Aqui professora boa. Né? Que coisa. Então vamos lá gente. O ponto de aplique. O primeiro ponto. Ó. Eu vou esconder. Eu vou fazer bem grandinho. Tá? Pra ficar visível. Tá? Mas se vocês conseguirem fazer menor. É bacana. Com a linha também. Com. É. Uma perna de linha. Embola menos. Tá? Ai o meu embola muito. Uma perna de linha. Que aí embola menos. Tá bom? É. Ai esse duende. Então aula da semana que vem gente. Corre lá no site. Compre a apostila também. Também. Porque essa daqui de hoje ainda tá com valor promocional. Tá? Então é isso. Ó. Entrei. Escondi o nozinho. Vim aqui ó. No final do... Do... Que ótimo hein? Vim aqui no finalzinho do feltro. Quase chegando na outra cor. Chegando na outra cor. Colocando aqui no comecinho da outra cor. Viro pra dentro da... Da onde eu quero fazer o ponto. Ó. Pra vocês terem uma noção. Eu não vou tanto lá atrás. Aqui foi porque eu tô com uma agulha grossa. Mas vocês podem passar superficialmente. Tá? Só pela parte da frente. Meu nome... Ah Vilma. Aqui não concorre. Lá no... Só lá no comentário. Lá no vídeo. No outro vídeo lá. Tá bom? Aqui no... O... O Instagram... O site onde eu faço. Ele vai pegar os nomes que estão lá no outro vídeo. E aí gente. Ó. O primeiro ponto. Você passa uma. Duas vezes. Sempre o primeiro ponto. Você passa duas vezes pro ponto não ficar torto. Tá bom? E os demais... Vocês... Tem duas formas de fazer. Vocês podem fazer daqui pra dentro da... Da... Da onde você quer fazer o aplique. Ou... Você tem que voltar e começar a sair de fora pra dentro. Eu só consigo trabalhar daqui. Eu gosto de trabalhar. Eu não é consigo. Se eu quiser a gente consegue, né? Já viu o artesano conseguir alguma coisa? Daqui pra dentro da onde eu quero fazer o ponto. Tá bom? E sempre, gente... Vocês vão determinar pra onde o pontinho de vocês... Ó. Pra onde vai puxar. Pra fora. Porque se vocês vierem pra cá, ele vem pra cá, ó. Se vocês forem pra lá, eles vão... Ele vai pra lá. Então, sempre pra fora. E dá aquela puxadinha, ó. Aquela puxadinha pra travar o ponto. Tá bom? Vamos saber quem foi as pessoas que estão participando do sorteio. De qual sorteio? Do que comprou o kit? As 100 primeiras pessoas. Tá bom? As 100 primeiras pessoas, eu fiz o número de 1 a 100. Fiz papelzinho e vou tirar aqui. E aí, a minha equipe vai me falar qual é o número que tá lá. Foi por ordem de compra. Tá? E isso já... Segunda-feira já... Acho que... Ou domingo já tinha atingido as 100. E aí, por ordem de compra, a gente tem uma relação... O sistema tem uma relação das compras. Então, aí a gente consegue ter ali. Até quem tá comprando agora, tá entrando no sistema. Porém, as 100 primeiras estão participando. Tá bom? E aí, ó. Vamos para os demais pontos. Aqui pra frente, ó. Aqui no finalzinho. Posiciono lá na frente. Fiz o meu pontinho. E... Puxei. Tá? Gente, lembrando que eu tô fazendo com a linha grossa. Com uma agulha grossa. E um ponto grandinho pra ficar visível aqui pra vocês. Esse é pra quem não... Ah, eu não sei o que é ponto de aplique. É esse ponto aqui. Tá? Ó. Agulha. Entrando aqui, ó. No finalzinho. Posicionando aqui pra cima. Vai fazer a barriguinha. E é igual um ponto caseado, só que por cima. Tá bom? É o mesmo ponto caseado, só que por cima. E aí, a gente faz toda essa voltinha. Tá? É o caseado, isso. Só que por cima. Ele vem... Ele fica por cima. Atrás, fica os risquinhos. Fica. Mas se você faz com a linha fina, nem fica. Tá bom? Não é caseado. É ponto de aplique. Ou palito. É... É parecido com caseado, gente. Olha só. Você... Você deu a laçada. Deixou a barriguinha. Passou. É a mesma sequência do ponto caseado. Observe. Você vem aqui fora. Passou. Deixou a barriguinha. Passou e puxou pra fora. O ponto caseado, você também faz a mesma... Faz a mesma... Mesmo trabalho. Vou mostrar pra vocês, ó. Ponto caseado, só que com os dois. Gente, provavelmente aí... Ó, se alguém tiver alguma dúvida de ponto caseado... Beta, eu queria fazer suas aulas. Mas eu não sei fazer o ponto caseado. Cara, me manda uma mensagem. Eu mando um vídeo. Tá bom? A gente manda pra qualquer colega aí. Eu tenho certeza que todo mundo vai ajudar. Não vai, gente? É... Não é por falta do ponto caseado que a gente... Ó, ponto caseado. Você escondeu o nó. A mesma coisa. O primeiro ponto, você passa uma, duas vezes. Tá? O demais, ó... De baixo pra cima. Deixou a barriguinha. Passou na laçada. De baixo pra cima. Só que o ponto caseado, você pega os dois. O ponto de aplique, você pega só uma parte de cima. Porque você só quer aplicar essa parte de cima aqui. Tá bom? É a mesma técnica do ponto caseado. É isso aí, gente. É a mesma laçada. É a mesma... O mesmo tamanho. É quase um ponto... É parente, gente. É irmão gêmeo. Pronto. Um, a gente puxa os dois. E o outro, a gente puxa um. Tá bom? É... E o ponto caseado, você fecha a peça. O ponto de aplique, você aplica o ponto... A peça em cima da outra. Tá certo? Então, aqui... Ó, a gente rendeu hoje no pontem. Gostei. Eu gosto disso aí, gente. Eu gosto de buco-buco. E aí... Aqui, ó... Fiz aqui... Pra quem tá me vendo agora costurar. Eu uso a linha invisível. Tá bom? Eu uso na máquina. Eu acho bem difícil fazer na mão, tá? Se alguém faz ali com a linha invisível na mão... Nossa, bata o palma aí, tá? Então... Eu uso na máquina a linha invisível. E aqui eu faço o ponto de aplique. O ponto de aplique na máquina... É o mesmo ponto que o ponto caseado. Então, assim... É o número 12. Tanto serve pra aplicar... Como serve pra casear. Então, é isso, gente. Vamos aqui agora pra montagem do roxinho. Aqui nós vamos dar uma puxadinha na boquinha. Que tem uma boquinha. Muito da fofinha. Então, eu vou marcar com a minha caneta. Aqui embaixo. E aí... Completando. Aqui eu também fecho. Aqui eu também fecho na máquina, tá? Pra quem fechar na reta também... E for desvirar a peça... E sabe toda essa questão de desvirar, né? Já tem uma prática na questão de desvirar a peça. A gente sempre deixa um local pra abrir a peça. Porque eu fecho toda a peça. Eu fecho... Eu passo o aplique aqui. Fecho aqui. Aqui o ponto de aplique. Aqui o ponto caseado que são os mesmos. Fecho a peça. E depois eu abro a peça pra encher. Tá? Mas eu sei que eu vou ter como esconder onde eu vou abrir. Ó. Se eu virar toda a minha peça... Tá? Isso aí se um dia vocês... Porque vocês podem ver eu costurando na máquina e tudo mais. Se eu for virar toda a minha peça... Ela não tem, ó. Ela não tem... É... Abertura. Vocês vão olhar que não tem. Mas ela tem. Tá aqui, ó. Tá lá, ó. Tá bom? Mas é porque eu sei que vai entrar o chapéuzinho. E ali foi onde eu fiz a minha abertura. E... E aí eu... Estratégicamente usei aquele local. Fica legal também colocar duas vezes manta. Sim. Gente, se vocês não quiserem usar... Usar estruturado. Mas a perninha vai ter que dar uma estruturada. Mas o bracinho e o rosto, se vocês quiserem colocar manta e deixar mais chapado, acredito que fique legal também. Não fiz essa técnica. Quem fizer, mimante. Tá bom? E aí, gente... Tudo bem que essa bolsinha... O rostinho, a gente tem que lembrar assim. Ah, o rostinho da Rena vai ficar coladinho na bolsa. A gente pode fazer a bagunça que quiser. Mas se a gente sempre acostumar esconder o acabamento... O... O avesso, né? Fazer um acabamento bonito. Eu acho bem bacana, né? Dentro da nossa... Do nosso trabalho. Então, aqui... Eu vou fazer uma boquinha. Vamos ver se essa linha aqui dá. Que eu já tinha aqui nessa agulha. Vou vir aqui em cima. Vou sair embaixo dessa manchinha. Venho aqui onde eu marquei. Vou vir até um pouquinho mais embaixo. Tá? Eu tô fazendo o meu acabamento todo lá em cima. Ai, meu Deus. A linha não queria ir. Ih, tinha um nó aqui. Eu não contava com esse nó. A pessoa pega a linha que já tá ali, né? Pra dar uma de... De... Ai, ai. Prontinho. E aqui... Ai, não tem nem um retalhinho? Tenho. Vou tirar a minha marcação da caneta fantasma. Certo? Agora nós vamos colocar o olhinho. Gente, eu gosto... Vou fazer com a linha grossa também. Eu gosto de puxar o olhinho. Fica legal também colocar... Ah, tá. Já li isso. Olha eu lendo de novo. Eu gosto de colocar, gente... De dar aquela puxadinha no olhinho. Deixa eu virar aqui pra mim. Pra não deixar meu bichinho. Marquei o olhinho com a caneta. Venho aqui atrás. Entrei lá atrás, ó. Vou fazer a parte da frente pra vocês entenderem. Entrei aqui atrás. Beta, não consigo fazer esse nó na linha enrolando na agulha. Ah, não é difícil, não. Ó. Vou aproveitar que a linha tá grossa. Deixa eu descer aqui que tá mais claro. Você tem a agulha aqui. E a linha. Você vai colocar em cima. É treino, tá? Você vai colocar aqui em cima. Segurou. Ó. Segurou com essa mão aqui, ó. Já até soltei essa daqui, ó. Segurou. E aqui eu vou dar umas cinco... Essa linha grossa você pode dar umas três. A fina você dá umas cinco. Uma, duas, três. Ó. Com essa... Com a... O dedo que está em cima da agulha... E eu segurei, ó. Essas três voltinhas. E vou puxar lá pro final, ó. Minha mão tá até solta aqui, ó. Vou puxar lá pro final, ó. E aqui fica um nó gordinho. Tá bom? Gente, isso é prática. Vai tentando, vai tentando. Aí eu entro... É... É... Voltei. Essa internet só faz raiva. Aí é o que eu falo. Duvido depois de você treinar. Treina aí uma semana. Aí se você for costurar todo dia. Na hora que você for costurar ali. Você vai treinando, vai treinando. Aí você me passa aqui. Depois de uma semana me conta. Se não foi. É... No começo não é fácil não, gente. O pessoal tá pensando que é só que é costura, né? É... Artesanato é tudo tão fácil. Nada, minha filha. A gente rala pra caramba. Quem vê de fora que é fácil, né? Aí vê lá. Ai, esse valor que você tá cobrando, isso tudo. É... Mas olha aí o que eu estudo. Olha o que eu faço. Olha o que eu treino. Olha o que eu compro. Olha o que... É isso aí. Ó... Entrei aqui atrás. Passei, ó... O meu... A minha marcação tá aqui, ó. Eu vou passar por cima da marcação. Vou fazer um ponto em cima. Vou mergulhar. Vou para o outro lado. Gente, isso aqui é uma técnica de você afundar os dois olhos. Numa mesma proporção ao mesmo tempo, tá? É verdade. A luta é grande. Eu faço assim também esse nó. Isso aí, gente. Não foi eu que inventei. Tá? Eu vi de alguém, copiei e tô aqui fazendo. E aí assim vai. Saí aqui do outro lado, pontinho pra frente e fui lá pra trás. Ó, hein? Olha aqui a dica, hein? Olha o pulo, hein? Vim aqui pra trás. Ó, as duas linhas aqui atrás, ó. As duas linhas estão aqui atrás. Aonde eu iniciei e aonde eu finalizei. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar. Vou puxar. Só não posso deixar da ruga. Tá bom? A peça com ruga não é legal. É igual encher. Encher é o ponto de tirar as ruguinhas. E aí você ajeita com a mão. E aí eu afundei os dois lados na mesma proporção. Melhor do que você afundar um lado, afundar o outro. Aí deixa eu ver se ficou de acordo. Ai não, um ficou mais fundo. Não, o outro tá. E aí aqui você afunda os dois na mesma proporção. E vai ajeitando com a mão que você consegue sim tirar a ruga. Tá? E agora a gente vai colocar o olhinho. Demorei, mas aprendi a fazer esse nó. É isso aí, gente. Olhinho. Ai, agora já tá até ficando com carinha de fofinha. Tá com carinha do gatinho. Gente, eu peguei um gatinho na chuva. Nem falo o que fizeram tadinho do gatinho, tá? Tavam jogando ele, empurrando assim com vassoura. Eu fui lá, peguei o bichinho, tá? Ó, todo o serelepe lá em casa. Que hoje ele se escondeu de tão miúdo que ele é, que eu não sei nem quantos dias ele tem. Quantos dias ele tem. Ele se esconde. Ele é tão miúdo que ele se esconde. E a gente fica lá procurando ele. Colei com cola quente os olhinhos, tá? Os olhos têm uma cola própria. Porém, eu prefiro reforçar com cola quente. Caiu o olho. Ai, botei a cola quente e caiu. Acontece, tá, gente? Acontece. Ai, vocês usam a cola T6000 em cima da cola quente. É difícil de cair assim, ó. Com a cola bem quentinha, você, ó. Aqui eu tô segurando, ó. Ficou com a cara do meu gatinho. Assim, de fofinho, né? E aí, vocês seguram. Que fica, ó. Eu ainda tô sentindo quentinho aqui, ó. Tá bom? Mas, se cair... Ah, depois de... Minha cola não tava tão quente, ressecou, esfriou. Caiu. Coloca T6000 por cima. Não tira aquele excesso da cola. Vocês colocam por cima. Tá? Aqui, vamos de narizinho. Vamos colocar agora o chapéuzinho, o gorrinho. Vou escolher pra qual lado. Esse tá pra cá. Vou escolher esse pra cá. É, vamos botar esse pra cá. Aí, agora, eu vou botar o gorro. Passo a cola na frente e seguro. Um pouquinho de paciência. Às vezes, não é a quantidade de cola que a gente coloca. E, sim, a gente ter a paciência de segurar aqui a peça. Tá? Porque, às vezes, a cola, ela ainda tá quente ali. E a gente tem que segurar um pouquinho, né? Tamanho de 1 centímetro esse nariz. Vai no kit também. Quem aí já está pensando em ter o kit. Quem já tem o pompom de 1 centímetro. Gente, na apostila também tem todas essas medidas. E aí, gente, vamos para a carapinha. Porque eu vou colocar a carapinha aqui agora. Calma aí que tem um óculos. Gente, o que é isso? Aqui, ó. Que coisa fofa, né? A saudade das aulas. Ah, André. E, André, fica aí, hein? Que naquela live você não ficou até o final. Seu mami saiu, você não tava. Olha aqui, gente. Vê se eu aguento com isso. Vamos aqui para a carapinha. Então, eu coloquei as medidas da carapinha lá na apostila. E aí, eu coloco lá. Fazer bainha na carapinha, né? E aí, o que é isso de fazer bainha? Fazer bainha com cola quente, gente. É mais fácil do que a gente imagina. Tá? Você vem aqui, corta lá nas medidas. Passa a cola quente de um lado. Você se queima um pouquinho. Se não queimar, não deu certo. Brincadeira. Ó, você queima um pouquinho pra lá, queima uns dedinhos pra cá, que faz parte, artesã, habilidosa, experiente. É aquela que tem uma queimadurazinha nos dedos. E o povo diz que é fácil, né? Só a gente sabe. E aí, a gente tem uma carapinha com bainha. Não é simples, gente? Olha. E por que fazer a bainha? Porque senão fica desfiando. Só o óculos mesmo. Se não fica desfiando. E aí, imagina. A peça cada vez carapinha, carapinha, pera aí. É, carapinha. E aí chega no cliente, daqui a pouco não tem nem mais a carapinha de tanto que desfiou. Então, dessa forma não vai desfiar. Tá certo? Ó, gente. Já estamos finalizando. E vamos para o sorteio, hein? Quero ver aí quem já comentou lá. Vamos fazer três sorteios aqui. Vamos aqui colocar a carapinha na parte da frente. Eu gosto primeiro de começar aqui pela parte da frente, ó. Segurou. Que aí eu vejo onde vai... Eu deixei já o espacinho para finalizar atrás. Essa aqui, gente, eu fiz inteira, tá? Ó, essa aqui eu fiz inteira. Aqui eu cortei de acordo com a medida da perna, do punho. Um dos dois. Mas aí eu já tirei uma tira. Finalizo a carapinha aqui atrás. Ó, e só vou tirando as medidas, tá? Já faço uma super tira. Com cola quente. Amo os seus trabalhos. Obrigada. Artesão raiz. É isso aí, gente. Sempre vendo bem. É isso aí, gente. Natal é uma ótima época para a gente vender. Você consegue pedir... Eu digo assim, o preço justo, né? Porque são peças mais incrementadas. Olha quantos detalhes a gente coloca na peça. Quanto capricho. Quanto glamour que a gente coloca. E eu digo, nosso artesanato é um artesanato luxuoso. Então, assim, merece todo o glamour que tem no Natal, tá? E o cliente gosta disso. Gosta de ver ali o artesão que faz aquela peça glamourosa, rica em detalhe, bonita, com diversos tipos de material. Hoje em dia, o artesanato é outro patamar, tá bom? Só aprendeu a trabalhar com o feltro depois que conheci seu trabalho. Me apaixonei. Ai, que ótimo, Elaine. Que ótimo. Agora vamos para... A gente pode colocar assim na perninha. Você pode... Hum, tá. Eita, caramba. Olha eu esquecendo do chifre do bichinho. Vamos colocar aqui, ó. Dentro da carapinha, gente. A orelhinha que vem por fora, ó. Ó. Aqui dentro, tá? Deixa eu ir. Que é a coisa que deixa um charme nesse chifrinho dele aqui, ó. Olha que fofo. Aqui e aqui. Agora vamos na orelhinha. Olha, eu... Em questão de valorizar, existem as pessoas certas, sim. A pessoa que não valoriza o artesanato, ela geralmente não valoriza nada mesmo, não. Ela vai pechichar em tudo. Tem a pessoa que já tá acostumada a pechichar em tudo. Então, mira nessas, não. Mira em outras. Faz propaganda, outro tipo de propaganda aqui. Ó, aqui atrás, gente, da carapinha mesmo, ó. Eu coloquei uma orelhinha. E vou colocar outra do outro lado. Eu tô segurando. Mira em outras pessoas. Faz a sua propaganda. Tá? Acha forma de fazer propagandas. Divulgar. Pedir pra alguém divulgar. Ah, se alguém comprou o seu produto, posta, me marca. É... Vou tá em alguns certos grupos. Então, assim... Hoje em dia, e aí eu já venho falando isso em várias lives, é muito mais fácil de divulgar seu trabalho. Antigamente, era de porta em porta, era com as amigas, né? Na rua, o artesão tinha que expor. Hoje em dia, e olha quantas redes sociais vocês podem estar colocando. É só vocês se posicionarem como artesã. Levantar o nariz. Botar, esse é meu trabalho. Sem que você faça a moeda de troca do seu trabalho. Que você se valorize. Que o resto vem, gente. Se vocês... Se vocês colocarem isso como meta de vida, o retorno vem. Tcharam! Fofíssimo, né? E aí, eu vou colocar aqui do punho. Aqui. Nossa, eu fiz uma carapinha enorme. Porque aí eu já fui no olho, né, gente? Eu já fui tirando essas medidas aqui no olhômetro. Eu não vou mentir, não. Gente, olha só. Não tem aquele final. Eu vou deixar bem abrir pra vocês. Não tem esse final aqui da carapinha? Ó, isso aqui. Isso não pode acontecer. Tá bom? Isso não pode. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui. Vão passar a cola. Assim, ó. E queimando os dedinhos mesmo, ó. Que vocês não vão... O cliente, você... Gente, primeiro vocês têm que fazer pra vocês o trabalho bem feito. Não vão conseguir identificar aonde tem o acabamento. E é isso que eu espero de vocês. Ó. Dá uma enrugadinha. Dá uma ajeitadinha. E aí, temos a carapinha aqui, ó. Tá bom? Nada de deixar acabamento aberto. Vamos ser metida no nosso trabalho. Olha que trabalho que eu faço. E é isso. Eu tô no modo mais acelerado aqui, ó. Tá? Mas isso aqui... Vou tirar um pouquinho a mais pra poder fazer aquilo ali. Quem não tiver acesso à carapinha, a pelúcia também serve, ó. Passei a colinha ali, ó. E tô fazendo o aperto da carapinha. Já queimei um pouquinho o dedo e tudo bem. Cheguei atrasada. Cheguei. Oi, Ana! Mas chegou, né, amiga? Tá ótimo. Chegou. E aqui, de novo, eu ajeito. Ajeito, ó. Deixo fofinha. E tá aqui, ó. A carapinha. Que não dá nem pra saber onde tem o acabamento. O acabamento não. Que é onde tem a emenda. Temos os dois bracinhos, as duas perninhas. O rostinho. Vamos agora posicionar... Deixa eu botar a bolsa assim. Vou virar pra mim, tá? Pra não deixar ela torta. Mas tá todo mundo conseguindo ver. Boa noite. Isso aí, gente. Mas a live vai ficar salva. Vocês... Qual o tamanho do óculos? Quero comprar o saquinho no site, mas não vi. Tem o tamanho 7 centímetros. Tá? Esse é o óculos doutor. Esse aqui. O do Papai Noel e do... É o óculos bolinha. Tá? E aqui nós vamos colocar a mãozinha de um lado. A mãozinha de outro. Aqui e aqui. A gente ensaia onde a gente vai colocar a peça. A perninha, gente, ela vem colada aqui atrás. Uma cola boa, bem quentinha, faz um ótimo trabalho. Porém, eu já quero colocar ela com carapinha. Tá? Porque depois de eu ficar rodando aqui a bolsa, vai ficar bem... Ó, passei cola, venho com a carapinha. Venho com a carapinha na parte da frente. E paro aqui na parte de trás. Já, já vamos pro sorteio, hein, galera? Agora... Seguro. Passo aquela colinha marota no meio da carapinha. Dou aquela apertadinha. Pra não aparecer a emenda. E a mesma coisa eu vou fazer na outra perna. Parte de trás. Ah, eu amo coisa... Gente, olha só. Vamos, vamos, vamos analisar. Ano passado, setembro... Não, setembro, outubro. É. Setembro foi o auge, né? Outubro o pessoal tava enfeitando casa. Antigamente era dezembro. Antigamente. Passou pra novembro. O pessoal gosta. Natal é... É uma data bem bacana. Eu acho lindo. E aqui no meio, aquela colinha. Pra segurar a carapinha. Mas, Betta, você já botou a carapinha. Agora, como que você vai colar? Aqui, ó. Eu vou... Tenho esse espacinho aqui. Vou passar a cola. E vou posicionar. Como que eu posiciono aqui? Aqui é o centro. Pro lado, uma perna. Deixo um dedinho pro outro lado. Se vocês acharem melhor marcar com caneta, faça com calma. Marque com caneta. Tá bom? E segura. Como eu falei, ó. Um risco de cola. É melhor segurar e esperar esfriar do que passar muita cola e ficar lambuzado, tá? Então, eu sempre prefiro não ter excesso de cola e ter a paciência de segurar a peça. Foi. De novo. Quem tá... Gente, eu só... Quem quiser colocar as perninhas antes, coloque. Eu só fiz isso depois pra poder... Não ficar aqui na live, vira, desvira, vira, desvira a bolsa, tá? Mas com calma em casa dá pra fazer, né? É... Com... Com mais calma. Mas também, ó. Super tranquilo. Foi. Já esfriou. Deixa eu posicionar o rosto pra eu ter certeza da colocação do meu braço. É isso aí. Posicionei, tá? Cola no braço. Colei. Cola no outro. Colei. E aí, temos um lacinho que eu já deixei pronto. Ah, não. Deixa eu botar o rostinho. Rostinho. Cola atrás. Eu não vou colocar a cola tão em cima. Porque eu ainda tenho que fechar ali. Depois pra usar de vez essa bolsinha. Mas só pra ficar posicionada aqui. E seguro. Vou virar pra vocês. Aqui eu vou colocar... Eu gosto de colocar o laço colado na cabeça. Porque quando abre a bolsa, o lacinho vem junto. Tá bom? Então eu vou colar aqui na parte de trás do lacinho. Lembrando, gente, que todas as pecinhas, por mais que eu tenha no kit, venda na loja. Na coxila vai o molde pra vocês. Então vocês conseguem, sim, cortar um laço. Conseguem cortar a flor. Ó. Essa flor. Tudo bem. Mais fácil, né? É mais fácil comprar. Porém, eu não vou deixar sem vocês terem a opção de fazer a própria peça. Tá bom? Então, na coxila, tem molde de óculos, tem molde de laço, tem molde de flor, tem molde de tudo. Mesmo que o molde fique pequenininho. Mas vocês têm que ter acesso aos moldes. Tá? Então, não é a... Eu uso as coisinhas da lojinha, mas não. Não. Tem lá na coxila também. Como eu falei, o laço. O laço. Eu gosto de colar no roxinho. Então eu vou colar aqui no roxinho, ó. Muito lindo, né, gente? Que peça. E aí temos botõezinhos também. Tem lá o molde na coxila. Lembrando que até o final do dia a postilha está R$18,90. Amanhã acabou-se o desconto. Aqui e aqui. Botõezinhos colocados. Gente, viu que tranquilo? Não é tranquilo a peça? Olha lá. Muito tranquilo, gente. Gostosa de fazer. Muito boa. Eu, assim... Encantada, né? Eu amo meu... Eu amo meu artesanato que eu faço. Quem aí mais fica encantada ver a peça? Quando termina de fazer uma peça, fica passando dez vezes na frente da peça e babando, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E a gente tem que ser isso, gente. Verdades. A gente tem que amar o que faz fazer e falar assim... Não, se a pessoa não me valoriza, é porque não é a pessoa certa para o meu artesanato. A pessoa certa para o meu artesanato que me valoriza. Até porque eu botei valor de venda R$70,00. Gente, não é a... Não é a... Vamos botar fora de mão R$70,00. Ah, minha cidade não dá? Beto, eu vou abaixar um pouquinho? Abaixa. Bota lá. R$60,00 isso aqui. Mas tá justo. Se a pessoa não valoriza, o problema não é do seu artesanato e não é você. O problema é da pessoa. Tá bom? Como fica atrás das perninhas? Aqui, ó. Parte de baixo da perninha. Parte de trás da bolsinha. Colado aqui, ó. Pode passar aqui uma colinha para a carapinha fazer o acabamento. Olha lá. Tá bom? Aí, vamos um pouquinho além. Beta, eu posso embutir as perninhas? Sim, tá? Antes de fechar a bolsa, você embute a perna, faz aquele ponto de aplique para embutir a perna, para não ficar essa perninha colada atrás. Mas, eu, ao meu ver, não deixa desejar, tá? Dessa forma, não deixa desejar um bom acabamento para o cliente, uma boa entrega, uma boa peça, tá? 70 reais valor de venda, apostila, 19,90. Olha como que vocês aí vão lucrar bastante, tá? Vocês têm que entender. A apostila para vocês, a aula, isso aqui é um investimento para vocês, tá? É renda, é renda extra, o que vocês podem mostrar aí. Se vocês tiverem uma forma... Ah, eu peguei quantidade, escola, tudo mais. Peguei uma encomenda em quantidade. Gente, dá uns pulos. Dá um pulo do gato. Faz uma técnica, pensa uma técnica para agilizar o trabalho de vocês. Mas, esse aqui é o que eu apresento para vocês. E aí, vocês podem criar em cima disso, até para vocês lucrarem mais, ganhar mais tempo produzindo a peça. E assim vai, tá bom? Porque a gente sabe que bolsinha, muita gente pergunta para a quantidade, para a escola e tudo mais, né? E aí, vocês tendo uma forma um pouco mais prática de fazer, se vão fazer na máquina e tudo mais, vocês conseguem até colocar um valor bacana. Lembrando, gente, R$70,00 é um preço de uma peça. Se a pessoa for pedir uma quantidade, dá uma, né? Uma maneirada, tem que dar uma maneirada para a pessoa também ficar bacana para a pessoa. E porque a gente sabe que quantidade o que vale é o valor total, né? Pode fazer de mochilinha também, gente. A mesma alça que vem aqui, ela pode pegar lá embaixo. Ó, a mesma alça que vem aqui, se você tiver essa daqui, você pode unir e fechar aqui, tá? Ai, eu já estava fora do foco. Botar aqui, ó. E aí, vira uma mochilinha. Ou, se você separar a alça, antes de fechar a bolsinha, você vai botar aqui em cima e vai botar aqui embaixo, tá bom? Então, é isso. Gente, vamos para o sorteio? Então, quem ficou aí, ó, até agora, tem uma grande chance de ganhar tudo, tá? O sorteio do kit, que são as 100 primeiras, a pessoa não precisa estar online, não. Se eu tirar aqui o nome, porque eu tenho cadastro de todo mundo, tá bom, gente? Nós somos uma equipe muito organizada. Então, respeita a nossa história. Então, assim... Se aqui sair, eu vou segurar e vou entrar em contato com a pessoa, tá? Olha o meu pote, lindo. Entenda, teve uma aluna que perguntou aí em cima, como que eu vou saber? Gente, aqui a gente faz a maior transparência tudo, tá? Quem já me acompanha aqui, que eu tenho um ano de internet, a gente faz tudo na maior transparência e sempre foi assim no meu presencial. As minhas alunas do presencial estão aqui. Eu tento ser a mais justa possível. Se eu faço promo, eu tenho que fazer para todas lá. Beta, você me dá um moldezinho que eu preciso de não sei o quê, mas se eu der para você, eu vou ter que dar para todas, tá bom? Tudo dependia do trômetro da vida de cada uma. Mas eu não... Né? Eu... A professora é enjoada, né, gente? Vocês podem falar aí, me defende aí, por favor, hein? Mas é isso, gente. Gente, então assim, a gente faz a maior transparência. Eu não tenho acesso aos nomes. Eu não sei qual foi a primeira e não sei quem foi a número 100, tá bom? Porém, a Lá Glice, verdade, verdade. Até que quando eu entrei no digital, aí eu falava assim, gente, o que eu vou fazer para uma, eu tenho que fazer para outra, para todas. E é real. O que eu faço para uma, até hoje, que é as minhas alunas do presencial, o que eu faço para uma, eu faço para todas. E faço contando para todo mundo. Porque a gente ainda tem um grupo, eu ainda falo, estou fazendo. Quando eu paro, eu paro para todo mundo. E quando eu vou mudar alguma coisa que eu tenho que fazer, eu falo, ó, mudei. Agora não vai ser mais assim, não. Foi aquilo... É igual promoção. Foi naquela época ali. Agora, a gente está em outra situação aqui. Então, eu vou falar... Ah lá, dia 26. Vou marcar alguma coisa, né, Ana? Bora, né? Olha eu aqui, bora, né? Então, eu não sei quem vai ganhar aqui. Eu vou tirar o número. A equipe vai olhar lá. Número na chamadinha das amiguinhas. Vai olhar e vai me falar qual é o nome da pessoa. Então, tá bom? E o outro sorteio também não tem acesso nenhum. Porque o computador faz. Ok. Então, a equipe está tudo bem. Ó, a gente vai demorar até a equipe falar. E a gente vai fazendo até a equipe soltar esse nome aqui, tá? Porque vai lá olhar lá o cadastro da pessoa. Outra coisa. Semana que vem, quinta-feira que vem, vocês topam fazer essa aula aqui comigo? Fala que sim, né, gente? Por favor, né? A aula aqui, vamos fazer o Papai Noel, só que eu vou fazer nas cores tradicionais, tá bom? No site, vocês vão ver essa apostila aqui. Estão todos nessas cores aqui. Esses bonequinhos aqui estão nessas cores no site, tá? Eu gosto muito de trabalhar. O duende nesse verde, ó. O duende nesse verde está tudo lá assim, tá? Com... Então, toda essa turminha aqui está nesses tons aqui. E aí, eu vou trazer nesses tons aqui. Esse aqui foi uma ideia do ano passado pra gente mostrar aí como que funciona as cores candy, né? Candy, candy color, que eu também amo, né? Porém, eu fiz uma pesquisa no passado. O que vocês acham, não sei o quê. Venceu as cores tradicionais, tá bom? Porém, a gente não pode deixar... Pega uma peça e faz. Pega uma bolsinha dessa, gente. Faz nas cores, candyzinha, Pra o cliente saber que você também tem acesso àquele trabalho ali, tá? Que você é espertona aí e vai conseguir atender qualquer situação. Como tem gente que é tudo rosa, tudo... E assim vai, né, gente? Cliente é cliente. Vocês sabem como funciona, tá? Tem esses feltros? Não, eu não tenho os feltros, tá? Mas eu tenho os kits, gente. Vamos ficar... Os avanços do ateliê a gente já tem que ficar muito feliz em acontecer. Então, aqui, já foi, hein? Já foi, já vou puxar os 100 primeiros nomes. Os nomes bateram bem rápido quando eu fizer esse tipo de sorteio de novo. Então, acreditem, tá? Provavelmente, a gente já passou aí de 200, porque eu parei numa contagem. E aí, as 100 primeiras, elas foram praticamente no domingo. Já tinha os 100 primeiros nomes, né? Não lembro se foi no domingo ou no final do domingo, e assim foi. Mas eu sei que foi bem rápido, tá bom? Então, é isso. Qual o valor da apostila dos bonecos da semana que vem? 32 reais. Vou tirar o numerozinho e minha equipe vai me falar. Número 19. Número 19. Ó, esse aqui caiu. Calma aí, gente. É isso mesmo. 19 é o numerozinho da minha filha, tá? Então, mamãe conhece, mamãe sabe, mamãe entende. 19. A equipe vai ver quem foi a décima nona, olha, a décima nona aluna a comprar a apostila. E vai colocar o nomezinho dela, se ela estiver aqui. Se não, eu vou entrar em contato, tá? Porque tem e-mail, tem telefone, tem tudo. Tá bom? Então, vou deixar esse papelzinho do lado de fora. Eu não sei quem é. Boa sorte, né? É... Ah... É... Fede Paula. Triste porque o correio devolveu. Eu mandei outro, né? Eu mandei outro. É, gente. Tem umas coisas que eu correio, né? Se eu pudesse esganar o correio, a gente esganava. Mas, olha... Mas eu acho que você já comprou outras vezes. Não teve nenhum problema. É... Não... Não fique triste a primeira... Ao primeiro a situação. Vai dar tudo certo nas próximas vezes, tá? Eu mandei as coisinhasinhas. Você vai ver aí umas coisinhas fofinhas pra você. Tá bom? Então é isso. E, gente. Quem compra? Vocês sabem que eu sempre mando uns brindezinhos, né? Ah lá. Jaqueline Stenbach. Jaqueline Stenbach. Que ganhou o sorteio. Se a Jaque estiver aí... Se não, a gente vai entrar em contato com ela, ó. A equipe já ganhadora do sorteio do kit. Do kit que compõe as quatro bolsinhas. Eu vou estar entrando em contato com a Jaqueline. E vou enviar pro endereço da Jaqueline. Tá bom, gente? Então, é isso. Vamos para o próximo sorteio agora? Aquele nosso sorteio de... Ah lá! Jaqueline Stenbach está aí. Parabéns, querida. Olha, eu vou entrar em contato com você aí. Me dá um oi no direct ou no WhatsApp. Que a gente vai pegar o endereço tudo certinho. Pra poder enviar pra você o kit. Tá bom? Se você já comprou o kit, você vai ter outro kit. Se você comprou a pochila agora, saiba que você vai ter o kit aí pra você fazer lindamente a sua pochila. Tá bom? Parabéns, Jaqueline. Parabéns mesmo. Que bom que ela estava aqui. Tá? E aí, gente, agora nesse sorteio, vamos aqui às regras. Regra número um. Não ficar triste. Nunca ganhou nada. Calma. Começou. Abriu. Como que é? Chora não, coleguinha. A Jaqueline pode participar desse sorteio agora que vai ter aqui. Porque esse aqui é um outro tipo de sorteio. Que é o que eu faço um voucher de R$25,00 em apostila. Olha aí, né? Quem ainda está querendo apostila, aproveitem. Só que a pessoa que ganhar o primeiro, se sair pro segundo, não vai valer. A Jaqueline, sim, que era um outro sorteio. Isso era um sorteio em questão de apostila. E eu vou começar a fazer um sorteio em questão de apostila. No passado eu fiz muito no Natal. Vou continuar fazendo. Então, bora para o sorteio. Gente, vai tremer aqui um pouquinho. Já tremeu. Porque eu vou tirar aqui do suporte. Uh! Foi. Foi. Eu vou virar a câmera. Vamos lá. Olha, primeiro boa sorte. Pra quem... Ai, não tirei o print. Gente, tira um print aí. Deixa eu tirar com o branco. Pra vocês me marcarem. Tira um print aí da live. E me mande. Ó, vou fazer X, hein? X. Prontinho! Me mandem. Me marquem. Tá bom? Agora eu vou virar aqui a câmera. Ó, olha aqui, ó. Natal, ó. Que a gente ainda vai fazer aqui. E essa mamãe noel ainda tem calcinha. De tão linda que ela é. Essa apostila vem mamãe noel, papai noel, boneco de neve, gingerbread e árvore de natal. Essas duas árvores de natal que são aulas gratuitas e tem lá no site, tá? Corre lá e assiste. Aqui são botinhas de natal. E aqui é o panetone pequeno, tá? Que é desse aqui, ó. Panetone. Esse aqui é o panetone pequeno. Então, é isso, gente. Vamos aqui pro sorteio. Boa sorte pra quem aí escreveu o eu quero. Deixa eu virar a câmera. Ai. Eu... Ai, calma aí. Fiz? Fiz. Ai. Eu não. Eu toda hora erro aqui, erro aqui. Olha o site aí, gente. Aqui, ó. Da semana que vem a apostila. Tá? Trinta e dois reais. Temos o calendário, gente. Essa apostila é linda. Tem videoaula, tá? Videoaula dela. Aqui, natal, natal. Aqui em cima, porta bombons. Vinte e quatro reais os quatro personagens. Barra de chocolate, quatorze e noventa os quatro personagens. A botinha. Olha que fofa. Pra você colocar doces também. Quinze e noventa os quatro. Présepio. Tá bom? Mas aqui o quê? Ah, tá. A bolsinha. Que ainda está dezoito e noventa. O trenó. Vamos fazer aula do trenó, gente. Vamos fazer essa aula, tá? Essa aqui tem videoaula. Quando vocês... Quando vocês... É... Recebem... Essa apostila, vocês recebem a videoaula. Tá? Mas eu vou ver se eu venho fazer alguma aula. A gente pode fazer os bonequinhos. Tá bom? Pra gente tirar dúvidas. Tudo que vocês... E o porta panetone. Os quatro grandes, mais os quatro pequenos. Tá bom? Então é isso aí que a gente tem de apostila. Os kits. Deixa eu ver o que que já tá de kit aqui. Só pra gente passar rapidinho. A kit de recorte do porta-barra de chocolate. Tá? E kit de recorte a gente tem aqui das bolsinhas de Natal. Porta-barra de chocolate. Tá 10,50. O kit vai com os olhinhos. Vai com pompom. Vai com tudo pra montar as quatro pecinhas. Então vamos para o sorteio. Boa sorte. Olha, nessa foto... Nesse vídeo aqui que vocês tinham que comentar. Carregar comentários. Deu mais de 250 comentários. Tá carregando. Boa sorte. Entre em contato no direct ou no WhatsApp comigo. O Instagram. Que tem que tá ao vivo. E que aparecer aqui pra mim. Tá bom? Não pode ser o mesmo nos dois sorteios. Porém, o sorteio anterior não teve nada a ver com esse sorteio. Então, se a Jaque ganhar, sorte a dela. Ela já vai amanhã na loteria. Já joga os números da Mega Sena. E depois vê como que é contar pros amigos. Bora lá, gente. Quem aí tá achando que vai ganhar hoje? Vocês estão muito quietas aí. Ou eu que não tô vendo? Vocês estão quietas lá. Eu quero, eu quero, eu quero. Ah, tá todo mundo muito quieto. Eu não tô vendo energia nenhuma de vocês aí. Bora aí. Vamos soltar coraçãozinho. Tânia.classen Tânia, cadê você, minha filha? Cadê Tânia, gente? Será que Tânia tá na live? Ah lá, Isabela. Isabela já ganhou outro dia. Vamos lá, gente. Vamos, vamos... Energia positiva aí pra vocês. Cadê Tânia, gente? Vamos ver se ela vai aparecer na live, hein? Tem que tá. Ah lá, Yolanda. Bora, Yolanda. Ju. Ju daqui a pouco tá. Não ganho nada. E aí? Cadê Tânia? Cadê, cadê? Não entrei pelo Instagram. Cadê Tânia? Tânia... Ela está... Tá sim, eu vi ela. Aqui é bom que tá ficando todo mundo conhecido, né, gente? Eu vi ela sim. Tânia, cadê você? Caraca. Será que ela deu uma saída pra fazer uma janta? Vitor. Apareceu. Eu que não tô vendo, então, gente. Ela apareceu pra vocês? Sim, sim. Ela está. Ah, gente, eu que não tô vendo, então. Cadê eu? Estou... Ah, e ela, gente! Viu, Tânia? As amigas estão te defendendo aqui. As coleguinhas estão te defendendo aqui na live. Todo mundo esperando você aparecer porque falou que você tava aqui. Gente, achei muito bacana isso. Vocês viram que ela tava. Eu não tô vendo. Ela apareceu. E é isso aí, gente. Às vezes, né, a gente tem que ajudar. Em vez da gente se ajudar, a gente tem que ajudar o outro, é. Parabéns, Tânia. Me chama lá no direct ou no WhatsApp, onde você achar melhor. Olha, 298 comentários. Parabéns, tá? E a gente vai entrar em contato aqui pra ver o que você quer de 25 reais de voucher. Eu vou pro segundo número já, hein, gente. Cruze os dedinhos aí. Agora a Tânia já não vai poder mais participar, tá? Agora, pras coleguinhas que estão aí. Parabéns, né? Muito bacana, gente. E é bom que é quando a pessoa fica aqui com a gente. Vamos lá. Boa sorte pra vocês, hein? Boa sorte. Vamos lá, hein? Ah, esse sorteio aqui dá super certo, né? A gente vai continuar com ele. Agora sou eu. Bora lá, gente. Boa sorte, hein? Cinco, quatro, três, dois, um. Perfect Baby. Perfect Baby. Você tá aí? E aí, gente? Ah, eu que agradeço, Tânia, a sua presença aqui. Perfect Baby. E aí, gente? Vocês viram ela por aí? Ah lá, a Ju tá inquinha, inquinha aqui esperando, hein? Ai, gente. E aí? Tô olhando aqui os comentários. Também está. Vi ela. Ai, gente. E agora? E aí, Baby? Cadê você? Não, gente. Às vezes a pessoa... Tá aí, mas às vezes a pessoa saiu na hora do sorteio. Ah lá. Paula, Paula. Eu tô por ela. E aí? Não vi? Não. Nada? Perfect. Caraca, amiga. Tu saiu na hora do sorteio? Ó, vou fazer uma contagem. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora pra outra. Boa sorte. Eita, eita, eita. Passei. Boa sorte. Vamos lá. Pra você que tá aí até agora esperando a sorte a sua. A sorte está a seu favor. Como que é essas frases? Né? Vamos lá, hein? Agora vai. Carrega aí. Carrega meu filho que tem aí artesã encólicas pra ir lá escolher a apostila dela. Ou se vai comprar de hoje, ou se vai da semana que vem. É em apostila, tá, gente? Em apostila. Como sempre aqui. É aquele incentivo da Tia Beta pra vocês. Vamos lá, agora, hein? Dois, um. Maria Aparecida Rodrigues Leite. Ah, essa menina já ganhou também. Eu acho que sim. Ah, não. Ela bota fotinho e marca nos stories segurando a peça. Viu como vocês já estão ficando conhecidas? Agora, cadê ela aqui? Cadê ela? Ela tira umas fotos tão bonitinhas segurando a peça. E é isso, gente. Pega inspiração da Maria Aparecida. Bota foto de vocês aí com peça, porque... E aí, cadê ela? Ah, não acredito, Maria Aparecida, que você não está aqui, nesse momento. Para ser contemplada com o seu sorteio. Fugiu. Ah, até agora nada. Ah, ah. O pior que ela vai ver depois, aí vai ficar chorando. Ah. Que coisa, gente. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. É, bora pra próxima. Vocês aí, ó. Vocês estão com sorte hoje. Vamos lá. Próxima. Agora vai, gente. Cruzem os dedinhos. Esse é o sinal. Vamos lá. A Paula torcendo aí, ó. Pra ninguém aparecer, pra sair o dela. Tô vendo, hein. Tô de olho em tudo aqui, hein. Ai, gente. Vai ser Itaperuna. É isso aí, Paulinha. Manda um beijão pro Marcos, tá, amor? Paulinha também era aluna do presencial. André era aluna do presencial. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa sorte. Já... Ela de novo? Eita, caramba, mentira. E agora, gente? Será que Jaque tá aí de novo na live? E aí? Gente, se ela tiver... Ela foi da outra. É a Jaque sim. Ela é... Gente, não tenho essa. Saiu sortuda. Ó, pra vocês terem uma noção. Aquela foi no papel. Esse aqui foi na... Olha como vocês falam. Ah, não vou ganhar duas vezes. Jaque. Parabéns de novo. Aquilo ali foi um... Isso aí é um aplicativo que eu faço a... Né? Menina. E eu falei o quê? Se ela ganhasse de novo, amanhã ela ia pra loteria jogar no Mega Sena. Então, corre, minha filha. Corre, porque não é todo dia isso não. Tá bom? É, menina. Olha isso. Que maneiro. Ah, gente. Eu gostei, né? Olha só. Meu Deus. Ou, na verdade, às vezes a minha palavra tá com poder. E aí eu tenho que ver a minha palavra. Hoje eu vou profetizar um monte de coisa aqui em casa. Assim, ó, gente. Ó. Tá bom? Porque pode ser lá, pode ser cá. Jaque. Vamos juntar a tua sorte com a minha profecia aqui. Vai dar tudo certo. Tá? Deus é mais... Olha. Um super beijo pra vocês, Jaque. Então, ó. Eu vou te mandar agora dois. Tá bom? Não é só mais um. Gente, fique com Deus, tá? Isso valeu aí pra gente ver que as coisas acontecem, né? E a sorte, às vezes, sim, tá pro nosso lado. Um super beijo pra vocês. Obrigada por todas que ficaram até aqui. A aula foi maravilhosa. A companhia de vocês, a ajuda de vocês e a nossa troca. Um beijo. Fica com Deus, tá? Até quinta-feira que vem. Pra nossa aula. Beijo!